E agora o personagem do dia! Quem será, hein? Opa! Quem, quem, quem? Gustavo Scarpa! Esse, hein? Meia do Atlético Mineiro marcou duas vezes na vitória do Galo, 3x2 sobre o Penharol pela terceira rodada da Copa Libertadores. Com o resultado, a equipe mineira segue com 100% de aproveitamento e na liderança isolada do Grupo G. Tem nove pontos somados o Galo. E tá aí Gustavo Scarpa, amigo do Gleger Zorzin, né? É. Hoje frequentando aqui o quadro O Personagem do Dia. Gustavo Scarpa, que é hortolandense, né? Exato. Um abraço pra ele, né? Um abraço pro Zezo também, que é o pai do Scarpa, que todos os dias acompanha o nosso programa. Esse moleque é um monstro. Tá voltando, né, Batista? Tá voltando. Tá reencontrando o caminho dos bons jogos, que é um baita de um jogador. Ele com a cabeça boa, ele é candidatíssimo pra voltar pra seleção brasileira. Eu não tenho dúvida.